Nesse cruzamento aqui, vamos para eles. Queiducha. Queiducha poderosíssima, que começou amassando a luz e depois eles perdem pra cabão. Mano, né? O Tuculi. Tuculi? Tucui. Tucui? Ah, o Júlio que sabe. É Tucui? Tucui. Mano, ele é muito pequenininho, né? É por causa da doença dele, né? É, então... Frieto. É, não, eu tô lembrando. O que ele ia falar? Eu tinha certeza que ele ia falar assim. E aí tem a almofadinha na cadeira dele. É, também porque ele precisa da proteção, né? Ele joga com três almofadas. Ele tem uma nas costas e duas embaixo. Mas as demais são bem fininhas, assim. É pra não realmente... É por causa da doença dele. Então ele precisa de um... Ele ficou longe das pessoas pra não abraçarem ele. Ah, a torcida do Sabelo não invade, é proibido. Não, não, mas tem aquela corredora ali que você pode chegar perto e dizer... Ah, vem cá, cara, já vai pra você. Ah, nessa parte, deixa eu ver... Esse jogo eu fiz... Então eu não vi... E esse jogo eu fiz, aí. Então eu não... É... Cuidado com o Tucui aí, hein, ô seus... Seu belozeiro aí. O Guigo! Maluco! Ele queria pegar o Tucui no ombro quando acabar o jogo. Ai, meu Deus... Tipo, maluco! É, o Guigo, ele tem uns momentos, né? Ai, final... Bom, mas esse menino joga, hein? Ele é bom, ele é muito bom. Ele é muito bom. O Tutuco, como a torcida da Cade está chamando ele. Caramba, o maluco deu um clique rápido ali, hein? Não, realmente, assim, a Cade... De novo, né? A gente já falou isso várias vezes aqui. Estamos só esperando agora a confirmação de quando o... O Tutuco. O Sil vem aqui. Eu conversei com ele, inclusive, lá... Gostei do estilo dele no palco. Estiloso, gente. E uma simpatia. Puta que pariu. Me viu lá, me chamou pra conversar, sentei. Saiu até no Instagram da Cade. A Cade botou eu conversando com ele, assim. Ele me viu ali, ô, chefe! E aí eu sentei, resenhou, falou pro papá. Na hora que acabou o jogo, eu tava passando lá em cima de novo. Ele foi falar do jogo, assim, simpatiquíssimo. Puxa a conversa, resenha. Falei aqui no podcast, né? Que eles tinham combinado dele vir. Ele falou, pô, tô muito corrido agora, mas eu quero muito ir. Vai ser uma honra. Mas eu tô cuidando de muita coisa. Falei, não, vai no seu tempo. Fica tranquilo. Quando você quiser ir, vai. Mas é isso, né? Aquele negócio do plano de cinco anos que ele falou, já publicamente, que ele quer fazer, que ele quer formar. Ele tá vendo, realmente, um grande potencial nesse time da Cade. E eu também vi, né? Eu não vou mentir que eu tinha uma certa dúvida sobre o Smiley. E eu gostei muito do que vi. Eu gostei bastante. Eu tava hypando essa Cade pelo line-up. Mas também gostei das coisas que ele fala. Ele é um cara que fala bem, que tem uma ideia. Eu acho que quando você é técnico, é importante ter uma ideia do que você quer fazer. A gente não fala muito sobre isso, né? Mas a realidade é que o técnico, ele tem que ter a filosofia dele. E tem que ser algo... Simples, fácil de explicar. Tem que ser algo que ele quer que vai funcionar. E não é, tipo, ah, só ensinar o jogo. Não, tem que ter uma ideia do que você vai fazer com um time de cinco jogadores, né? Com uma equipe. E aí, dentro de jogo, parece que fluiu. Quando o jogo contra a Kabum não deu muito certo, mas eu acho que... Ah, mas teve momentos bons pra isso, né? Isso, exatamente. Teve bons momentos. Então, não é um time que... Pô, foi fraco. Foi muito forte até na sua derrota. Eu botaria essa cage aí como um quinto poder. Como um quinto poder. Sabe? O Big Four ali de Kabum, Loud e Pain e Red, sem ser esta ordem. E um quinto poder. Gostei. Gostei dos drafts. Achei que eles jogaram... Pra um draft tranquilo de executar. O segundo, por um dono tão certo, mas... Ainda assim... Bons drafts, somente o primeiro. Um draft pra primeiro jogo do campeonato bem suave. Que, tipo... Era execução muito fácil. Vai com dois carries. O Pogazir e a Félio... Cara, você vai ter um only game legal, mas você vai ter um mid-light game muito tranquilo. Eles jogaram na condição. Deu pra perceber que o jogo começa um pouco melhor pra luz. Mas, mesmo assim, tem o... O Pogazir vai batendo os dois e tal. Mesmo assim, cara, não desesperam. Continuam jogando o jogo. Nossa, a partida do Jazir, do Tukui, é... Puta, o jogo é muito bem, enfim... E o drift que ele fez de Aralto? Pegou na rota do meio, levou pro bote, gancou o info e fez ele gastar o flash. Eu tenho uma... Muito engraçado, né? Poxa, falando em Aralto, eu tenho a minha teoria do Aralto. Eu não sei se chegou a pegar o Aralto algumas vezes. Já. Você entendeu o porquê que as pessoas estão errando? Eu entendi depois que eu fui no modo treino e fiquei fazendo várias vezes. O mouse pra trás? Tem um bug do mouse. O mouse pra trás. É tipo o quadro caçante. Quando você toma o quadro caçante, a sua câmera move. Quando você entra no Aralto, a sua câmera centraliza no Aralto. Nesse momento, o seu mouse, ele muda de posição relativa, né? Se o mouse, se ele tava aqui, ele às vezes pode ficar aqui. Mas ele continua indo pra cima. Então você vê como uma... Ele engana a sua mente no posicionamento. De fazer várias vezes pra entender. Porque eu falava, cara, não é possível. Porque pro player, tudo bem. A gente pode zoar pro player. Mas você tava errando demais, né, Lupe? Não, mas é porque existe uma impaciência ali, cara. Tipo assim, você sabe que é uma mecânica nova. Você sabe que o jogo, ele tipo assim, é um jogo de 2009. Tu não precisa, tipo, vou pegar ele do lado da parede. Porque eu vou fazer um drift de 360 e aí vai dar certo. Não. Espera ele alinhar com a porra da torre. Clica no botão direito. Botão direito. Acabou. E acabou, é? Agora não. O Aralto terminou de dar a cabeçada. O cara vai lá e fica cortando o botão direito. E aí o Aralto tá do lado da parede. Ele quer dar a volta e fazer isso aqui. Simplifica o teu trabalho. Você viu o Tokyo Drift do Mikão? Ele deu uma volta quase 360. Ele fez isso aqui. Ele deu um pei lateral, porra. O que você cantou foi o do Tukuli, né? Você deu uma cantagem aí foi o do Tukuli. Não foi, não. Foi o do Mikão. Foi o que você começou. Não, o Mikão, não. O que eu cantei foi o do Tukuli. Foi o do Tukuli. Foi o Tukuli. Foi o Tukuli. Tokyo Drift, Tokyo. E não tem nada em volta de você. Ele vai. Você não vai errar. Não tem como. Mas se você ficar metendo louco, ele vai ficar bugado mesmo. Enfim, Cade, cara, interessante. Achei um bom começo da Cade, promissor. Perigoso foi a entrevista do Coach Foca, né? Ele deu uma entrevista pro Leon Butcher que... Cara, então, eu tava na live e a galera me pediu pra ver essa entrevista. É que... Só que eu não sei se eu vejo porque eu não sei se eu quero me contaminar pra vir pra cá. Quando ele vier pra cá, entendeu? Não sei se eu vejo. Eu acho que um pedacinho é importante. É que assim, ele tem um diferencial dos outros coaches que vieram de fora. Acho que esse é o grande diferencial dele. Porque eu vejo que muitas vezes o coach vem e ele não se inteira realmente do que é, do que se trata o cenário. Tipo assim, ele vem, compete, mas ele não tenta entender a um nível mais fundo, principalmente em relação à mídia social, o que tá acontecendo. Como ele entendeu, algumas coisas ficaram subentendidas pra ele. Por exemplo, de brinca de magnética e tal. Ficou subentendido pra ele que as pessoas não querem ir pra NTZ porque tem muito falado em mídia social. E quando ele falou isso na entrevista, é aí que foi o bafafá, entendeu? Por que o bafafá? Por quê? É porque, teoricamente, ele comentava, porque muitas pessoas vieram... Foi algo nesse sentido, eu não lembro exatamente como foi, mas... Não, ele dá a entender da importância de ter uma liderança, uma pessoa que tenha confiança... Que vai sacrificar, que vai sacrificar pra, tipo, vem comigo, né? Não, ele dá a entender que só tem alguém no time ou no projeto que traga confiança, que mostra que vai ser, vai conduzir a parada com seriedade. Para que os jogadores, staff e tudo mais, queiram estar no projeto. Essa posição é ele, então. Ele diz isso, que ele fez esse papel na Cade e que ele vê que, por exemplo, a NTZ, por não ter isso, tem dificuldade em fazer contratações. Eu não acho que é uma pessoa. Eu interpretei como sendo uma ideia. Eu não vi nada, então, sim. É, eu vi o transcrito só. É, eu também entendi como esse que eu não te falo. Eu entendi como se fosse algo mais... Eu li o transcrito desse trecho só. Ah, então, eu vi alguém no Twitter falando desse negócio que ele falou que ninguém queria ir pra NTZ, é isso? Ele fala isso. É que ele dá esse exemplo. Ele dá um exemplo. Ah, eu não vi, eu não vi. Porque eu acho que ele tá querendo dizer com relação a se não existe um projeto, algo... pros profissionais acreditarem a fazer parte... Não é só pagar. É, o dinheiro não faz a diferença. Os jogadores querem fazer parte de um projeto que sabe pra onde tá indo. Tem um renome, tem alguém... Mas ele põe ele na história. Ele fala, eu vim aqui, eu me... Coloquei o meu neck na parada. É, coloquei o meu pescoço na história e... Eu mesmo conversei com jogadores e profissionais pra trazer pra cá e eles vieram também por minha causa. Tá certo. Sim. Só que aí o pessoal ficou meio assustado quando ele falou isso aí, porque assim... Já tava rolando muita polêmica da NTZ. Ele coloca mais... Teoricamente colocou mais lenha... Não que ele tenha colocado lenha. Ele falou como se fosse um lugar comum isso. Porque é muito falado em mídia social, entendeu? São murmurinhos que já não é de hoje. Sim. Imagina só, chegou nele que é gringo. Exato. Mas justamente que ele é um cara que vai atrás. Então só colocou mais lenha na fogueira sem querer, né? Eu acho que assim, tá botando dele pra cima. Ah, é também isso, né? Que é o que ele tá fazendo o tempo inteiro. Ele tá exaltando os jogadores dele. Falou aquele negócio do Geek, abrindo não sei quanto de CS, falando que o ProDelta é incrível. Ele é um bom personagem e me parece ser um bom técnico. Tipo, pelo projeto que ele fez, pela ideia que ele passou e pela desenvoltura dele conversando, pra mim tem tudo pra dar certo. Sim. Não sei o que poderia dar errado nessa kid. Foi a entrevista do Smiley pós-jogo. Não sei se foi de sábado ou de domingo. Foi bem legal. Perguntaram pra ele o que ele tinha achado de estar lá no stage e tudo mais e ele falou... Ele falou que era melhor lá do que na Lec, cara. Ele falou... CBLOL. Ele falou que, pô, tá aqui e tal, faz parecer mais um trabalho e que a sensação de estar lá com aquele barulho todo era incrível. Ele falou que o CBLOL era melhor que a Lec, cara, em termos de estar no CBLOL. Mas é bem barulhento, cara. A Arena é um negócio absurdamente... Não existe emoção da Paraná. Não existe nada igual no mundo. A Arena, CBLOL, é magnético. Não, assim... Claro. A CBLOL... Ai, Pri. A CBLOL... Tá vendo, Pri? A CBLOL é maior do que tudo, cara. A comunidade brasileira de League of Legends é maior... Velho, a nossa estreia, que de duzentos e trinta e poucos mil, tipo, deixou os gringos malucos, porra. Galera ficou tipo, o que que tá acontecendo no Brasil? Que porra é essa? Não sei o que... Comunidade, porra. Comunidade, não tem jeito. No domingo, em Penn e Laude, o baiano pegou 140k, porra. Mas, ó... Somado. Pra o pessoal saber, a gente vai conversar com ele em breve, né? Assim que a Cade liberar, a gente vai trazer o CIL, que é um cara que, sinceramente... E assim que ele estiver também menos ocupado, né? Só que ele tá fazendo muita coisa. E ele tá me surpreendendo muito positivamente, que nem eu falei. Inicialmente, eu, como muitas pessoas do cenário, tinha um certo pé atrás, porque ele tinha muita coisa de mídia social. Mas agora que ele tá aqui ao vivo, posso dizer que ele tá fazendo um trabalho muito legal. Tô bem impressionado positivamente com tudo que tá acontecendo. E eu acho que ele foi inteligente, tá? A minha perspectiva, como alguém que viu essa jornada, eu tava com a mesma impressão que você. De, pô, vamos mudar, sei lá, o coach no surskite, essas coisas. É muito... Dominique. Soa muito conteúdo e muito pouco gestor e técnico. Mas eu acho que ele entendeu que não... Tipo assim, por mais que o Brasil seja conteúdo e você tenha que ter essa percepção de que não dá pra você ser só sério, trabalho, foco. Como, por exemplo, um cara que é o Aosh. O Aosh, eu sinto que ele é muito trabalho, foco, etc. Você tem que ter esse temperinho, porque senão o seu nome não vai ser falado. Vai decolar, né? E ele... Entendeu. E desde que chegou próximo do CBLOL, ele parou com isso. Ele focou apenas no CBLOL. Então, ponto total pra ele. Mas sem deixar de dar entrevista. Isso. Tem muito técnico. É, não é. Tipo assim, ele... Isso é foda. Limitou os excessos. Não, isso é foda. Ele fez o conteúdoinho que é engraçado, que é importante de você ter esse conteúdo pra o seu nome ser importante. Ele focou no trabalho e continuou falando com a mídia. Perfeito. Mandou muito bem. Todo mundo vai falar do Coutinho Silva, cara. Porque ele fez o ABC ali, né? Não, isso é muito foda, porque quando eu fui falar com ele sobre o podcast, ele falou Cara, eu tô muito ocupado, eu tô fazendo muita coisa, tem um treino do Arcade, tem um treino do Academy, que ele também tá olhando o Academy, sabe? Então, ele fez esse buzz, todo mundo olhou pra Arcade e agora ele tá trabalhando. É. Sabe? Então, achei realmente uma posição foda. Uma pessoa inteligente. Não é um ser humano que, tipo assim, ele só é bom no LoL. Ele parece uma pessoa que sabe gerir uma carreira. Sim, exatamente. Exatamente.